Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, eu estive aqui no chiqueiro de porco há uns dias atrás e gravei o vídeo para vocês aqui do chiqueiro de porco, né? Da situação dele, do jeito que ele estava aqui sofrendo no sol quente e eu gravei uma parte desse chiqueiro e falei que ia gravar a outra parte para vocês. Desculpa aí que eu estava olhando para o chão aqui porque eu não posso pisar de qualquer jeito, né? E eu falei que ia mostrar a outra parte do chiqueiro novo que a gente fez, né? Eu não vou mostrar levando ele para o chiqueiro, gente, porque ele grita um pouco, né? Tem que pegar ele, tem que ser muita gente para levar ele, né? Então a gente pega ele, põe em cima do carrinho de mão e leva. Então ele grita. Então eu preferi não mostrar essa parte para vocês, eu prefiro mostrar a parte já dele lá dentro do chiqueiro, lá nas novas instalações, né? Que ficou muito bom lá, gente, muito bom. É um chiqueiro menor do que esse aqui, mas é um chiqueiro para um porco só que eu fiz. Não fiz chiqueiro para vários porcos porque a gente diminuiu bastante mesmo a quantidade de porco, né? Que a gente estava criando, que a gente sempre criava três, quatro, mas está muito caro, gente. Milho está muito caro, vocês sabem como é que é. Então a gente tem que reduzir. Então reduzir nas galinhas, reduzir nos porcos. E a gente está tentando economizar aqui de um lado e de outro porque senão a despesa fica muito alta. E a gente não acaba conseguindo tratar dos bichos como eles merecem, né? Então eu prefiro ter pouco e tratar bem do que ter muito e deixar os bichinhos aí passando fome, né? Esse é o meu ponto de vista, eu sempre falo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora o chiqueiro, né? Direitinho. Eu já mostrei essa parte para vocês e vou só estar mostrando aqui só para estar indo para o outro chiqueiro para mostrar a outra parte para vocês, tá? Como vocês podem ver, né? Aqui está o chiqueiro velho. Eu já tirei ele daqui, gente. Ele já está lá nas novas instalações, né? Da casa dele. E eu vou estar mostrando para vocês direitinho, tá? Tudo. Vou ter que escorar esse pau aqui, gente, porque ele está deitando. Então eu vou ter que colocar uma estaca aqui para ele crescer retinho. Está muito torto. Vocês vão conseguir ver aqui agora, tá? Eu vou mostrar aqui de longe, né? O chiqueiro velho. Está vendo? Estava feio, gente. Sinceramente, não estava bonito, não. Aí a árvore que eu falei para vocês que está torta, está vendo? Ela cresceu demais e... Na copa. E aí pesou e ele está torto. Vou ter que colocar uma estaca aí. Então vamos lá nas novas instalações. Gente, eu estou indo aqui agora porque o chiqueiro era de um lado do quintal e agora eu coloquei ele para o outro lado. Nós vamos chegar ali agora. Eu estou andando esse meio devagar ainda. Mas chego lá. Nós vamos lá. Eu vou estar mostrando tudinho para vocês direitinho. As novas instalações do nosso porco. E aqui eu estou chegando. Como vocês podem ver, eu estou chegando na casinha. Vocês já podem avistar ela daqui, né? Eu fiz ela bem na sombra mesmo, gente. Ela ficou embaixo dos pés de manga. Tudo bem planejadinho para ele não pegar sol. Ei, Todd. Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Larga ele. Vem. Vem, Bob. Gente, apareceu um gato aqui em casa e ele é tão bonito. E eu estou pensando ver se ele é a mansa para a gente ficar com ele aqui em casa. Alguém... O povo solta, né, gente? Os bichinhos. E aí ele é muito bonito. Mas o Bob não pode ver, o Todd não pode ver ele que sai latindo atrás dele. Eu fico bravo. Sim, mas vamos lá. Vamos chegando aqui no chiqueiro. Tá? Aqui estão as novas instalações. Tá vendo? Ficou bonitinho, gente. O chiqueiro bem arrumadinho. Eu cobri com telha plana mesmo. Que é a telha de barro. Que é para não esquentar muito. Eu ia pôr aquela telha de zinco. Mas depois eu pensei. Não, vou pôr essa telhinha aqui mesmo. A diferença é muito pouca. E eu vou colocar essa de barro mesmo. Porque ela... Esquenta menos, né? Então é mais confortável para ele. E eu gosto de ver os bichinhos confortáveis. Vocês estão vendo aqui a porta. Tá vendo? Eu fiz uma porta aqui bem feitinha para ele. Uma trava aqui embaixo. Uma aqui em cima, perdão. E outra trava aqui embaixo. Tá vendo? Olha só, gente. Como é que ficou. Ali tem comida para ele sobrando. Ele passa o dia todo e comendo. Tá vendo? Ele está gostando demais, gente. Daqui que eu sei que aqui está fresquinho. Se vocês veem o tanto que está fresquinho aqui. E... Deixa eu fechar aqui. Vou mostrar ele do outro lado aqui agora. Tá vendo? Por dentro eu reboquei. Estão vendo? Por dentro eu fiz o reboque. Porque se a gente deixar só no tijolo, gente. Eles vão voando o tijolo. Você sabe que vai fazendo um buraco. Esse não é um bicho do dente bom. Então ele vai mordendo, mordendo e vira aquele buraco. Então eu reboquei por dentro para ficar bom. Tá vendo aqui? Eu vou mostrar de cá para vocês. Tá vendo? De lado. Olha só, gente. Como é que ficou. Então ficou bem grande. Um espaço para um porco. Está ótimo. Até dois porcos aqui. Se quiser colocar, pode colocar. Aqui eu coloquei o cano aqui, gente. Vocês estão vendo? A saída d'água para limpar. E aqui eu estou com as manilhas ali. Vou fazer uma fossa, né? Porque está perto do cordo. O pessoal pode querer me denunciar. E a gente tem que fazer as coisas certas, né? A gente não pode fazer errado. Porque depois se a gente fizer errado, depois vai ter uma consequência. Então eu vou fazer tudo certinho. Já estou com as manilhas ali. Semana que vem o rapaz já vai vir. Para cavar aqui. Para a gente pôr as manilhas para fazer uma fossa. Então. Esse é o chiqueiro novo, gente. Vocês podem ver. Aqui tem coxinho de água. Está vendo? Água limpinha para ele. Água todo dia. E aqui tem comida. Muita comida, gente. Sobrando. Então ele está comendo à vontade. Está vendo? Olha só. Mas aqui ficou bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Então. Olha, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Olha lá aí. Ficou muito bom, chiqueirinho. Gostei. Ficou um tamanho bom. Como vocês podem ver. E é isso, gente. A gente tem que cuidar, né? Dos bichinhos. Não é mal nenhum a gente cuidar, não. A gente tem. A gente tem que cuidar. Tá? Esse é o vídeo de hoje, tá, gente? Se vocês gostaram, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Tchau, 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 tchau.